Crianças, fileira de trás, para a direita, por favor. Eu sou o Nicolau. Minha vida é muito legal e eu não quero que ela mude. Reto, reto. Esses dois são papai e mamãe. Reto, 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 reto. Ah, tá certo. Para de falar reto. Tá me deixando zonza. Eles não param de brigar. Casar jamais. Tá certo. E com o patrão do meu pai é igual. Sobre aquele aumento é... Conversamos depois. Isso deixa minha mãe louca. Explora você e você não faz nada. Tá bem, então vou largar tudo pra você ficar satisfeita. Nicolau, vamos viver num trailer. Legal! Mas um dia, papai e mamãe mudaram completamente. Eu vou ter um irmão. De que tamanho é um bebê? Mais ou menos assim. Então deixe seus brinquedos aqui. Você se ferrou. Quem sabe contar a história do pequeno polegar? Aguinaldo? Ele era o caçula da família de um lenhador que decidiu abandoná-lo no bosque. E se fôssemos passear no bosque no final de semana? Agrade sua mãe. Assim ela vai te achar bonzinho e não vai te abandonar. Então comecei a agradar minha mãe. Ai, essa flor é linda, meu querido. Mas não adiantou nada. E amanhã vamos passear juntos no bosque. E lá a confusão começou. Nicolau, o que faz aí? Abra, vamos, abra! Abra essa porta agora mesmo! O que é isso? Eu disse que lá dupla! Sentem! Levante! Sentem! Tussa! Silêncio! Luz! Meus vagabundinhos, voltem aqui! O Pequeno Nicolau. Em breve.